A inteligência artificial, os veículos autônomos, a impressora 3D, para citar só algumas, farão com que as empresas, as cidades, o sistema de saúde e educação, a produção de alimentos, bens e serviços, os mercados de trabalho mudam drásticamente ou ficam obsoletos. Cabe perguntar-se então se os governos estão preparando-se adecuadamente, estão promovendo as mudanças necessárias com marcos legais e incentivos que estiam ajustados às novas realidades. A inovação, a tecnologia, nos pode fazer mais efetivos desde o ponto de vista da governança para entregar serviços à população. Segundo, nos pode fazer mais transparentes e a rendição de contas melhor a través do uso da tecnologia. E tem obviamente um efeito sobre a produtividade. A tecnologia também rompe barreiras de exclusão e também permite sermos mais resilientes. Há casos muito concretos em que a tecnologia tem permitido, por exemplo, aos governos, responder muito mais rapidamente e muito mais efetivamente quando há alguns desastres climáticos. Uma característica desta região que é bastante interessante e é onde a ciência e a tecnologia podem trazer bastante é toda a diversidade, tanto cultural como a biodiversidade que esta região tem. São potenciais únicos, sabemos que os governos desta região têm ciência, tecnologia e inovação já nas suas agendas políticas, mas isso ainda não se refletiu de uma forma clara quando falamos do investimento que está bastante abaixo, na maior parte dos países, abaixo do 1% acordado. O Brasil é um dos poucos países nesta região que tem um investimento, portanto, nesse valor acordado. Mas se comparado com países em que a ciência e a tecnologia são efetivamente motores de desenvolvimento, mesmo o Brasil está bastante abaixo da Coreia, de países europeus.